na segunda vídeo aula nós vamos começar com a abordagem sobre como eu faço para criar um formulário java esse formulário trata-se de uma janela essa janela pode ter vários componentes nós vamos estar manipulando durante o nosso curso para criação de interfaces gráficas já que o curso trata de programação visual bom para começar nós vamos ver como é que eu faço para criar um formulário ou um jframe em java após isso vamos fazer as alterações de algumas das propriedades mais comuns que estamos utilizando nesse curso que a opção default close operation a opção resizable e gerar centralizado e a opção title vamos ver aonde localiza essas opções e o que elas estão fazendo de verdade vou aqui abriu netbeens com o mesmo projeto que nós estávamos trabalhando na aula anterior que é o projeto aula 1 eu vou clicar agora aqui com o botão direito em cima de aula 1 em cima do projeto vou selecionar a opção novo e vou marcar a opção form jframe em algumas versões do netbeens algumas traduções ficaram como formulário jframe nosso caso a visão 7.3 está com a opção chamada form jframe então vamos marcar a opção form jframe ele vai perguntar que escolha o nome a localização qual o nome da classe que vai ser gerada vamos chamar essa classe de tela principal e vamos colocar ele em outro pacote vamos criar um pacote agora chamado telas vai ser criado um pacote com esse nome e dentro dele vai ser gerado e criado o nosso formulário chamado tela principal vou clicar aqui em finalizar com relação ao arquivo criado onde ele vai ficar você pode observar aqui que ele está dentro da pasta aula 1 src telas que é o pacote da são criado agora vou clicar em finalizar ele vai mostrar que agora então dentro do nosso projeto agora eu tenho dois pacotes um chamado aula 1 e um chamado telas e duas classes javas uma chamada aula 1 está aqui aberta essa aula 1 e tenho o nosso formulário de jframe observe que entre as duas classes e algumas diferenças principalmente com relação ao editor o netbeens ele vai reconhecer que além do código fonte você tem componentes visuais no seu projeto e a partir de agora você tem a opção código fonte e tem a opção projeto na opção projeto você vai poder visualizar de forma gráfica como está ficando como essa janela os componentes visuais que você vai adicionando além disso você tem a opção aqui chamada visualizar design ao clicar nela você pode observar que abre-se uma janela referente a janela que você está desenhando aqui agora o que nós vamos fazer com relação a isso aqui mudar as propriedades desse desse de jframe como nós fazemos isso eu posso clicar aqui nela observe que quando ele não está selecionado ele fica nesse formato quando eu clico fica esse quadrado laranja em cima do formulário de jframe eu vou clicar com o botão direito vou na opção propriedades e vou escolher a primeira opção aqui default close operation essa opção eu vou marcar para o modo dispose o dispose de fato fecha aplicação a opção title é referente a os nomes que aparecem em cima das janelas isso aqui também é uma janela tá e aqui você pode observar a palavra propriedade essa propriedade vem de um campo chamado title também então tá eu vou chamar ele aqui de aula 2 criando um jframe ok eu vou fechar isso aqui agora e vou clicar aqui em visualizar design e mostrou pra mim agora na opção title criando um jframe além dessas opções eu tenho outras que é muito importante que eu falo delas aqui agora pra vocês a primeira é o seguinte quando eu compilo a minha aplicação ou quando eu vou aqui em visualizar design eu posso ver que tenho esses três botões se o usuário maximizar ele vai colocar a tela dessa forma ok mas digamos que a minha aplicação tem um formato tem um padrão de design que não quero que seja alterado pelo usuário clicando em maximizar ou minimizar de que forma eu posso desabilitar essa opção aqui para deixar somente o botão minimizar e o botão fechar pois bem eu vou acessar aqui com o botão direito essa propriedade e vou lá no final aqui em propriedade mesmo tá observe que eu tenho uma linha de propriedade eu tenho vinculação eventos e código eu vou vir aqui na opção propriedade e vou vir aqui na opção resizable eu vou estar marcado eu vou desmarcar essa opção desmarquei essa opção olha o que vai acontecer a partir de agora não tem mais o botão maximizar só tem o botão fechar e o botão minimizar ótimo eu vou compilar essa classe aqui agora e você vai ver o que vai acontecer com ela como é que eu faço para compilar isso shift f6 shift f6 ele compila a classe que eu estou trabalhando nesse momento somente pressionando f6 eu vou compilar o projeto como todo e o projeto como todo vai procurar uma classe principal para ele executar como a nossa classe principal é essa que está aqui e ela não tem absolutamente nada ela está correta só não tem nada nada para executar então se você fizer isso aqui agora como eu estou fazendo ele vai construir a classe agora construiu a classe do projeto principal mas não executa nada então para executar isso aqui agora eu tenho que fazer compilar dessa forma shift f6 após eu ter feito isso você observou que o formulário foi criado numa janela no canto superior esquerdo eu não quero isso é interessante que nossa aplicação abra no centro da tela de que forma posso fazer isso novamente botão direito em cima do jframe eu vou na opção código agora observe que eu não estou mais em propriedade eu estou na opção código e vou clicar aqui em gerar centralizado fazendo isso eu vou salvar e vou novamente pressionar shift f6 para compilar e verificar como vai ficar o surgimento da janela após a compilação ou quando o código foi executado observe que ele foi gerado no centro da tela então com isso nós vimos como eu faço para alterar o title da nossa janela o título a mensagem que será exibida aqui em cima eu desabilitei a opção maximizar para ficar nesse formato e mudei também a opção default close operation para expose para de fato a aplicação ser encerrada e não ficar rodando em segundo plano e a opção resizable para que o usuário não tenha como maximizar nossa janela estava marcado só fiz desmarcar ok pessoal então é isso até a próxima